Durante a gravidez, a gestante já tem muitas preocupações quanto à sua saúde. A fibromialgia é uma doença que representa um desafio nesse período. Um bom planejamento e alguns cuidados podem facilitar o tratamento durante essa fase. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Vida de Mãe. Eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Já se inscreve aqui se não é inscrito, porque eu sei que tem muita gente que vê o canal. Mas não é inscrito. E também não se esqueça de deixar o seu like para me dar uma força aqui com os vídeos, com canais. E que o YouTube possa recomendar aí, tá bom? Ah, tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar. E também outras redes sociais aqui do Artrite. Tem o Facebook com página, com grupo. Tem o Twitter, tem o Instagram. Você fica à vontade para você ir lá, tá bom? A combinação de fibromialgia e gravidez faz com que a futura mamãe duvide da sua capacidade de enfrentar tudo que o período de uma gravidez implica. Juntamente aí com esse sofrimento. Em geral, as mulheres sentem uma alegria infinita quando descobrem que está esperando um bebê. Mas as complicações na saúde se tornam, então, difíceis em algumas etapas da gravidez. Os sintomas que vêm junto com a gravidez, como a insônia, a repulsa por certos cheiros e alimentos, e o cansaço e os vômitos matinais podem provocar um pouco de irritação na futura mamãe. Então, esses sintomas se podem juntar implicitamente pela fibromialgia, transformando assim os nove meses de irritação em um verdadeiro desafio. A fibromialgia, essa doença, não é tão conhecida, apesar de se estimar que existem entre 4 e 6 milhões de novos afetados a cada ano, apenas aí na América do Norte. Essa síndrome é a causa de uma dor crônica pelo corpo. Além disso, ainda, outros sintomas que se unem a essa característica, causando aí ao paciente várias mudanças no seu estilo de vida. A fibromialgia geralmente se manifesta no início da vida adulta, e os seus sintomas podem diminuir ou aumentar em determinados períodos. Ela causa muita dor, fraqueza, ataca os músculos, causando espasmos involuntários e produzindo dor e sensação de queimação. O ombro, a cintura, a área do pescoço e os braços são os que mais sofrem. Então, nessas áreas, a pessoa sente dores intensas. Além disso, nos pés e nas mãos, sente uma sensação de formigamento. Além de tudo que eu falei aqui, surgem também terríveis enxaquecas, insônias e cansaço intenso. Também é provável que a depressão e a ansiedade façam parte, então, dessa doença. Como se fosse pouca, ainda não existe cura para a fibromialgia. Existe apenas tratamento paliativo para a dor e, óbvio, também para a ansiedade. Mas a fibromialgia é a gravidez. Então, quando a mulher apresenta a combinação de fibromialgia e gravidez, surge a preocupação como um possível aumento na intensidade dos sintomas. Porém, não há estudo aí que confirme que os sintomas sofrem alguma mudança durante a gestação. Assim, pode-se parar para algumas futuras mamães que elas aumentem-se, enquanto outras diminuem altamente, né? Então, na verdade, durante a gravidez, graças à presença da placenta, ocorre a liberação da relaxina, que é um hormônio que contribui muito para o relaxamento do ligamento do corpo. Então, além dela, também surgem os hormônios também do crescimento. Então, esses tipos de hormônios, eles costumam ser escassos nas pessoas com fibromialgia. Por isso, durante a gravidez, eles vão ajudar muito a reparar os danos nos tecidos e também nos músculos. Ao que eu falei aqui anteriormente, é que se pode atribuir as possíveis melhores na síndrome durante a gravidez. Não será aí uma tarefa fácil, mas a gente sabe que alguns conselhos podem ajudar muito a enfrentar a fibromialgia durante a gravidez. É consultar um terapeuta ocupacional, que é o mais indicado para oferecer soluções corretas nesse caso, né? A orientação dele quanto ao uso adequado da força na hora de levantar o bebê, quando vai ajudar a evitar que forçam os músculos, né? Selecionar cuidadosamente os acessórios do bebê, né? Substituir botões por velcro, escolher melhores opções de móveis, berços, que possam ser ajustados em diferentes alturas e carrinhos com pouco peso aí, entre outros. Esteja a um passo à frente. Prepare-se com antecedência para a possibilidade de que sintomas da fibromialgia piore. Planeje ajuda adicional para cuidar do bebê recorrendo ao apoio da família e ainda solicite apoio para o serviço da sua casa também. Mantenha-se informada sobre essa doença. Compartilhe com essas experiências de outras mães que também têm vivido a fibromialgia durante a gravidez. Pergunte, pesquise, é sempre importante. E óbvio, escolher um bom médico obstetra também, porque ele vai acompanhar você durante toda a gravidez, sendo assim o seu grande apoio. Além disso, é importante que o obstetra esteja disponível para trabalhar junto com o reumatologista que acompanha aí o seu caso também. Procure fazer exercícios que vão ajudar a diminuir o estresse, vão aumentar a qualidade de vida. No caso da fibromialgia na gravidez, os exercícios vão ajudar a fortalecer os músculos, vão aumentar a sua flexibilidade e vão melhorar o seu estado de humor. Fazer exercícios eleva os níveis de serotonina, o que vem a ser uma grande ajuda para a mulher na gestação, especialmente sobre a fibromialgia. Então, espero muito poder ter ajudado você aí nessa dúvida em relação à fibromialgia e à gravidez. Comente aqui embaixo se você ficou grado, se tem fibromialgia, como que foi. É importante a sua opinião aqui nos comentários. Por isso que eu peço que você comente, que você curta, que você se inscreva, porque dá uma força muito grande aqui no canal. Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo. Artrite Rematoide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau.